olá hoje eu vou tirar uma dúvida da Thaisa Alves que deixou nos comentários desse vídeo que você tá vendo aí que faz parte da playlist como limpar a piscina uma série em que eu mostro vários detalhes aqui como limpar sua piscina sem ter dor de cabeça se você não assistiu esses vídeos da série o link eu vou deixar na descrição é isso primeiro você tem que comprar os materiais e equipamentos aí para manter sua piscina sem ter dor de cabeça você vai precisar de um kit de testes de alcalinidade total que é esse kit que você tá vendo aí nessa imagem aí você também vai precisar de um kit de teste de ph e cloro vem esse estojinho aqui ó esse reservatóriozinho vem os reagentes aqui em natal o alcalinidade total aqui é baixa aqui é litoral alcalinidade total aqui dá em torno de 40 aqui sai da torneira o ideal é de 80 a 120 então eu adiciono bicarbonato para elevar essa alcalinidade total o ph ideal da piscina fica em torno disso aqui ó em torno de 7.4 7.6 no mínimo 7.2 olha eu fiz a medição aqui deu aqui em torno de 7.4 então o ph ali tá dentro do ideal quando tá baixo então a gente adiciona um elevador de ph pode ser barrilha leve pode ser um elevador de ph como esse aí aqui em líquido que isso aí é só da cáustica líquida pode usar cal hidratada cal aí de pintura que é isso aí que inclusive eu falei nesse vídeo que você tá vendendo no cantatela que eu uso aqui e funciona bem quanto ao nível de cloro que você disse aí que sempre dá baixo é porque deve estar instável essa piscina o ph deve estar alterado a alcalinidade total deve estar alterado então esse cloro simplesmente evapora então você tem que ajustar esses dois aí primeiro para poder ajustar o cloro você vai fazer uma medição aí pelo menos pelo menos uma vez por semana o ideal que seja duas vezes por semana e vai olhar aqui como é que tal olha aqui tá na amarelo aqui ó tem muito cloro agora que tá alto demais existe essa regulagem aqui que você gira essa parte azul para um lado e para o outro aí ele aumenta ou diminui aí a abertura que é a passagem do cloro e você vai regular isso aí de acordo com a necessidade aumenta fecha retira o flutuador se achar que tem pouco cloro olha aqui tá uma partida de cloro quebrada em quatro pedaços mas se você achar necessário porta outra para outro pedaço deixa mais tempo e você vai ajustando sair de acordo com a necessidade se você está usando cloro triplação ou penta toda hora tua piscina vai estar assim ó juntando essa sujeirinha aí isso é normal porque o material floculante já está dentro da pastilha então toda hora ela vai estar agindo quando isso acontecer se a sua piscina for circular você faz um redimuinho a sujeira agrupa ali no centro em seguida você aspira isso aí com a mangueira de jardim é assim que eu faço e não tenho problemas a floculação só deve ser feita quando a água está muito turva a água está muito suja que o cloro em pastilha o floculante que está aqui o clarificante aqui não resolveu o problema aí como reforço a você vai fazer aí digamos a cada como a tua piscina de 3 mil litros a cada 15 dias mais ou menos vai ser necessário fazer uma floculação eu uso sulfato de alumínio e não tenho problema sou bem satisfeito com ele o importante é você entender como é que funciona é o tratamento de piscina tratamento de piscina não é caro e não dá trabalho desde que você entenda saiba o que está fazendo espero que eu tenha ajudado se tiver mais alguma dúvida deixa no comentário tchau